oi pessoal e aí gente tudo bom o pessoal olha só que lindo né olha só que florzinha mais exótica né e olha só deixa eu ver tô olhando aqui pelo telefone mas tem que dar uma olhadinha olha só a carinha dela opa olha lá parece um monstrinho olha que linda o gente olha a perfeição a desfocou né quando tá focado era melhor para ver se eu consigo focar de novo a focou né olha só mostrar para vocês olha só como que é ela a tonalidade dela é esse vinho assim ó aí faz assim parece que é negra né ó a gente dá uma baixadinha dá para ver que ela é mais um vinho bem escuro né olha só para vocês verem olha que bonitinha né essa orquídea aqui gente é um bubo filo né um mini ó aqui já tá saindo um outro né ó outra florzinha aqui deixa eu pegar aqui para vocês ver qual bubo filo que é e olha o bubo filo lá se o chilo ou eu tá escrito assim não sei se a pronúncia é essa tá mas ó vou mostrar o nome para você se vocês quiser pesquisar alguma coisa tá aqui tá bom porque hoje eu vou falar do meu cultivo né então assim aí se vocês quiserem saber alguma outra curiosidade alguma coisa assim que eu não tenha falado aqui né aí lhe tá o nome para vocês pesquisarem tá esse bubo filo aqui eu comprei ele ele era pequeno ele veio naqueles vazinhos pequenininhos se eu não me engano ele deveria ser uns três ou quatro bobinhos aí eu plantei aqui né ó olha como que ele cresceu aqui já deve ter uns dois anos dois anos e pouco tá a planta ele bem aqui assim até musguinho aí pra vocês verem que bonitinho que tá então é pelo que eu andei é percebendo dele ele gosta muito de umidade então não é um bubo filo você pode deixar ele ficar muito seco tá é se não atrapalha o desenvolvimento e nem pode deixar encharcado que as raízes dele é bem fininha da que a raizinha dele que vai pra vocês verem também essa raizinha também na raizinha bem fininha então assim se encharca ela é bem pequenininha ela apodrece rapidinho né cada bobinho desse aqui gente é um é uma muda a mostrar aqui pra vocês cada bubo é uma muda ó tá vendo que ele sai a raizinha e ele já vai grudando ó ó tá vendo e grudou já no pedacinho é esse que é um pedacinho de casca de pinos ó ele já grudou se eu vim aqui cortar aqui pegar esse bobinho colocar em outro vaso eu já tenho uma muda nova rapidamente vai sair um brotinho aqui e aí já vem o desenvolvimento né então assim cada bubo é um é uma é uma muda tá ó aqui saiu duas nessa e uma pra cá e outra pra cá não quer dizer gente quem tem bubo filho é pra sair por aí cortando tudo e fazendo muda de tudo né porque senão desenvolve então é melhor não mexer deixar né agora se você falar e fran eu quero fazer várias muda então corta dois bubo tá ó corta dois quartos assim planta né e é melhor né entre três e dois tá que a mudinha dele não corta um só eu só tô mostrando pra vocês que cada bubo desse pode se virar uma muda tá aí é vai dar da cabeça de você mas é uma judiação cortar bubo por bubo né e adubação desse meu aqui é adubação orgânica olha pra vocês verem ó farinha de osso torta de mamona tá vendo esse aqui já faz um tempinho que tá aqui né ali é é tem que tomar cuidado com o bofilo com adubação tá esse meu que eu coloco só esse adubo aqui e aquele de peixinho que eu gosto de passar que eu sempre falo pra vocês também é um adubo orgânico tá é se a gente passa muito adubo nele que acontece adubo é mais químico que tem mais química né é queima as raízes a gente tem que tomar muito cuidado com adubação não pode exagerar na adubação deles não tá a locais assim que vocês podem estar colocando ele pra ele ficar bonito assim desse jeito que os bobinho gordinho bem bonitinho é um local assombreado tá de 50 a 70 por cento o meu aqui tá em 70 por cento tá mas pode ser num sombreamento 50 vai ficar com as folhas mais amarelado igual essa folha mais velha aqui é do mais velho né ó vai ficar com as folhas mais amarelada né por causa que vai ter mais luminosidade se for 70 por cento com as folhinhas mais assim ó também mas verde mais brilhante tá se for sombra demais aí atrapalha na floração tá gente então 70 por cento é o máximo tá não é melhor não passar tá bom é vocês podem plantar em vazio que nem esse meu olha pra vocês ver como que tal homem que vazio tá vendo né ele é largo aí eu plantei a mudinha aqui conforme ela vai crescendo que eu vou fazendo essa mudinha que saiu pra fora quando ela criar mais os dois eu vou trazer ela pra dentro tá ou eu pego ela vira colocou ela aqui dentro do vaso que nem eu fiz com a com uma que acho que foi nem não sei a não é que tava eu tirei uma mudinha aqui pra dar pra uma amiga foi ela que eu tirei né então né quando ela cresceu caiu vocês quiser trazer ela pra dentro do vaso pra que ela encha o vaso depois ela ela saia pra fora fica muito bonita eu vou fazer com esse aqui assim conforme for crescendo e ficando pendente eu vou trazendo de volta aqui pra dentro né pra ela poder ficar bem bonitona aqui e e fazer tipo uma torceira assim bem bonita tá bom é o substrato dela gente essa aqui ela tá plantado em casca de pinos deixa eu ver se eu consigo pegar aqui se não tem nenhum bumbum grudado acho que não ó casquinha de pinos olha pra vocês verem tá vendo aqui é casca de pinos e um pouquinho de carvão tá e aqui tá o os fag no que ela veio plantado no esfagno quando eu comprei aí eu tive do jeito que eu tirei do vazio eu já pus o esfagno aqui com ela e só preencher com o substrato de volta tá não tirei o substrato porque era três bulbo só quando eu comprei tá então eu só coloquei aqui e coloquei de volta e isso já faz mais de dois anos tá homem que ela desenvolveu bem gente depois de dois anos olha e olha que eu tirei muda que eu tirei duas muda aqui né então já era para ela tá maior no dia que eu tirei tinha 45 bulbo né então assim já era para estar bem maior zinha mas ela vai crescer porque está se desenvolvendo muito bem e agora né com a floração nova né que provavelmente não vai ser só essas duas porque ela é bem generosa na floração tá é que nem eu tava falando pra vocês vocês podem plantar ela nesse nesse mix de casca de pinos tá você pode colocar ela em tronco um pouquinho de esfagno colocando ela em tronco não coloca ela no tronco muito fino coloca ela no tronco assim é se formamos de muito pequena assim então o tronquinho tem que ser adequado para o tamanho da planta né gente não pode ser uma plantinha desse tamanho colocar num troncão grande ou uma planta grande num tronquinho pequenininho então você tem que tem que a gente tem que ver mais ou menos como que é o tronquinho para tá plantando mas assim se for uma muda rampou aí aí eu comprei uma muda é de 3 a 4 bulbo né onde assim uma tabinha assim a gente de 20 por 20 e coloca né porque a tendência dela é fazer esse assim olha esse podial aí conforme ela for saindo vocês vão trazendo ela de volta para a tabinha ela gruda ela sai pra lá vocês torna trazer ela coloca no outro partilha da tabu e aí ela vai enraizando ali aí quando ela já encher você vê que tem uma quantia boa de bulbo já grudada na taba né no tronco na placa né no que vocês plantarem aí sim vocês deixam ela ficar pendente tá bom é pode ser que nem eu falei casca de pinos tem gente que cultiva em esfagno tá tomando muito cuidado pra não matar bichinha afogada no esfagno né esfagno segurar muita umidade mas ela vai muito bem no esfagno porque ela gosta de umidade né é temperatura dela gente ela é uma planta que ela aguenta calor aguenta frio então assim quem mora em locais mais quente pode adquirir quem mora em locais frio também pode adquirir sempre protegendo setenta por cento tá bom quem mora em local mais frio assim né é pode estar colocando aí um sombrite cinquenta por cento quem mora em locais muito quente um sombrite aí de setenta por cento né pra não queimar as folhas aqui onde eu moro o clima é temperado aqui está setenta por cento tá bom gente é que nem eu falei do substrato né pode ser casca de pinos pode só de ser esfagno pode ser gente esfagno com palha de arroz carbonizada também é muito boa pra ela elas gostam muito qualquer tipo de boa filho gosta tá então assim se você tiver condições é assim acesso né que é melhor dizendo a gente vê acesso à palha carbonizada de arroz pode misturar no esfagno né é úmido aí planta ela e deixa né porque aí a palha de arroz ajuda na drenagem a e colocar sempre brito como é que o meu tá pesado ó tá vendo tá cheio de brito embaixo né achei de brito embaixo então uma boa drenagem para não ficar encharcado porque vocês vão molhar mais vezes né então se não tiver uma boa drenagem provavelmente vai apodrecer tá bom gente a aí falei da do substrato né pessoal falei da do adubo né é de preferência um adubo orgânico que ela gosta muito tá se for passar a fran eu tenho uma adubo aqui né que eu costumo passar é é que eu vou falar é uma fórmula que eu costumo passar então gente é passa um pouquinho menos tá bom se você é um ml passa um ml se em vez de passar toda semana passa de 15 em 15 dias tá bom e aproveita e coloca um adubinho orgânico não coloque em cima da planta olha pra vocês ver que eu coloquei longe coloquei nesse cantinho nesse cantinho coloquei nesse cantinho e coloquei aqui então se nenhum bulbo está pegando em cima tá vendo olha então assim proteger não pois onde está um monte de bulbo coloquei aqui assim por exemplo porque pode queimar raizinha então assim coloca longe dos bulbo tá no coloque encostado em cima não tá e aí vocês podem deixar ela pendente a tipo de vaso eu tô esquecendo né pode ser em cachepô de madeira vaso de plástico vaso de barro né ou troncos né é no que não seja aqueles tronquinhos em redondinho gente coloca sempre no tronco numa casca de peroba é se não tiver um a uma taba fura tabinha bem furadinha pega o esfagno coloca no pezinho dele coloca tá porque ele precisa de umidade tá bom pessoal então esse aqui é o bulbo filo deixa eu ler aqui de novo lá se ótimo tá bom olha o nome pra vocês verem tá bom que minha pronúncia não é lá essas coisas tá então é isso aí pessoal eu vou deixar o link né do grupo do face abaixo desse vídeo para quem quiser participar lá no grupo tá bom é o meu atizá para quem quiser entrar gente vou levantar que eu tô arcada aqui ai a gente passou dos 40 fica muito tempo abaixada já viu né ai eu vou mostrar aqui minhas catleia para vocês enquanto eu falo tá o link do face né do face não que o meu face já atingiu os cinco mil é os cinco mil membros né amigos e então assim é difícil aceitar e quando sai um outro aí eu consigo aceitar um pouco pessoal tá mas assim aí tem o grupo do face quem quiser me acompanhar ver foto né aí pode me seguir lá no grupo tá bom aqui abaixo vai ficar o número do meu zap tá bom pessoal para quem quiser entrar em contato comigo tá ó olha que lindo aí pode entrar pelo número do zap que vai ficar abaixo tá se vocês gostaram do vídeo gente não esqueça de dar um joinha tá de de dar um joinha aí pra mim tá bom é quem não não tá inscrito no canal que sempre vê os vídeos tá viu o vídeo pela primeira vez gostou se inscreva é pelo menos uma vez por semana eu tô colocando vídeo tá bom gente às vezes eu atraso um pouquinho por falta de tempo mais é mas eu tô sempre colocando vídeo então quem gostou viu pela primeira vez gostou achou interessante pode tá se inscrevendo tá bom e e quem e quem já tá inscrito gente dá um joinha aí pra mim tá agradeço muito tá bom pessoal um beijão pra vocês aí quem se inscrever gente não esquece de apertar o sininho tá que toda vez que eu fizer vídeo vocês vão tá vendo o vídeo vídeo vai chegar pra vocês tá bom e se o vídeo não tiver chegando gente dá uma olhadinha lá ver se tá escrito ver se youtube não tirou inscrição tá bom porque se você só vê o vídeo e não comenta não dá joinha se você estiver escrito né às vezes a inscrição sai então dá uma verificada lá tá bom se tá escrito tá tudo certinho tá bom eu agradeço muito tá um beijão pra vocês e até o próximo vídeo tá pessoal beijão tchau vou terminar o vídeo mostrando né a nossa lindinha né ó então é isso aí gente beijo tchau